O puto do céu é uma vez que a goada E a da palmeira onde canta o céu é um viado O poboorte no meu coração São São João me bastarço de sal O puto do céu é uma vez que a goada E a da palmeira onde canta o céu é um viado O fogoorte no meu coração São São João me bastarço de sal Ganhar, onde vai um santidade O progredo é uma testagem O amor me criou O amor me criou O amor me criou O amor me criou Do outro as areias eu deixei Amizade do meu pentevisor Lá de cima Sempre olhando os seus fiéis O dia do patroa O rei falou Toda a cidade tem cabido aos nossos três Batizada em meu nome De emoção E a vida certa Nós seu mar Vamos a vir O povo abençoar Eu achei o pranto Você anteswegar Bem cantada O violete brasileiro É aите gigante Vamos a vir O povo abençoar Eu achei o pranto Você antes chegar E ao chegar Ajeitaram a cirada, morreram o leão Contra a vira dança, e os santinhos encontraram na jornada Bandeirinha das cantadas, é só escondido com o pátio Vai Francisco, vai Francisco, é toda roda É se não balancei, faz ir a barra e a Viola, toca o teu povo, tá com a vira de bom Eu vou, eu vou, eu vou embora O santo disse assim, eu vou embora Eu sou do santo, é da cor que é voada Terra da palmeira, onde cantos a girar O povo arde, onde eu vou noção São em São João, e nas taças de sal Eu sou do santo, é da cor que é voada Terra da palmeira, onde cantos a girar O povo arde no meu coração São em São João, e nas taças de sal Vai, 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 vai Que coisa, o papo é até mais deixar de Recomprudir de novo Vou me levar pra nascer, nos anos Vou me levar pra nascer Chegou a estração, chegou a estração de sal Amizade que o tempo eternizou Lá de cima, sempre olhando o seu cimento O dia do atraso, vem valor Vamos, vamos amigo, vamos abençoar Eu serei quadro e eu vou ser amizadejado E ao chegar, imaginaram a cidadã por ele O dia do atraso, o dia do atraso, o dia do atraso Eu senti, eu senti, eu senti, eu senti, eu senti Eu senti, eu senti, eu senti, eu senti Eu senti, eu senti, eu senti, eu senti Eu senti, eu senti, eu senti, eu senti, eu senti Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Isso é verdade, vamo até a dor, Chega você me encher as qualias F Ultimately helpers cantinho Pode ficar nação via O povo abre no meu coração Sal civil, campeão e campeão É que está subiçando Na boa diferença de frequentemente O do sul de abriga O profeta e o abracência alegre Onde tem que eu Fumo uma prova não ser a gente Forro meu amizade ienen sua Tem que ser Avisar de viveu Sempre eternizou, lá em cima, sempre olhando os seus fiéis O dia do patrão, seu rei falou Uma cidade feita ali, a nossa espécie Batizada, ele é o nome de devoção De prazer, de prazer, de prazer, de prazer Quem cantar, não promete o gasteiro É magia, meu amor e meu Vamos, amigo, como abençoar Você é o meu, você é a minha espécie Vem cantar, não promete o gasteiro É magia, meu amor e meu Vamos, amigo, como abençoar Eu seria o meu, você é a minha espécie E ao chegar, imaginaram a ciranda Colômbia e o milhão Nunca vi a dança E os sete anos encontraram na jornada Bandeirinha das sacadas É só escobrindo o vovado e o do Pai Francisco entrou na roda Desce no balancê, quadrilha da raia Crioma, toca o rambô Pra curiar de novo Herança da cor Eu vou embora O santo disse assim Eu vou embora, eu vou embora E sou do santo, é batuque, é toada Terra da palmeira, onde canto o chão O fogo arde do meu coração Chão em São João Mas nasce o do santo E sou do santo, é batuque, é toada Terra da palmeira, onde canto o chão O fogo arde do meu coração Chão em São João Mas nasce o do santo Lá, pois a gente está aqui O próprio e a majestade Encontro o divino Vou levar na gracia de escala Contra a escola O rosaria seu destino Amistade que o Deus determinou Lá de cima, sempre olhando os seus viés Hoje a lupa próxima, o rei falou Por nossa cidade, o carinho dos nossos pés Batizada em meu nome de devoção É de descesa, só o reino da leal Encantada no nordeste brasileiro É de magia, meu amor Vamos a mim, o povo abençoa Eu venho a ver, você até esteja Encantada no nordeste brasileiro É de magia, meu amor Vamos a mim, o povo abençoa Eu serei o padre, você até esteja Vamos lá, vamos lá E ao chegar, imaginaram a cidade Por um reino de rosa O canto e a dança Eu serei, eu sei contar O canto e a dança É só subindo no pátio Vai Francisco Vai Francisco, eu tô na roda Descino pra não ser Acho que o bichão Viola, toca o tambor A curinha girou Herança da cor Eu vou, eu vou Eu vou embora Por um reino de rosa Poxa outro, eu disse assim Eu vou embora E eu vou embora E eu vou embora E o sul do samba É batuque, é doada Terra da palmeirão De canto, sabe? O fogo arde no meu coração É o Luiz São João E não esquece o de samba Descino pra samba O sul do samba É batuque, é doada Terra da palmeirão De canto, sabe? O fogo arde no meu coração Bateria, minha cara é de ouro E não esquece o de samba Vai, vai Onde eu vou, eu sei, de rar O meu peito é mais amizade E como eu não me perdoou Vai, gente O outro, o outro Amizade, amizade Amizade que o tempo eternizou Vai, de cima, sempre antes de eu ser Hoje a noite é pronto Ele falou Como a cidade que vai Aos homens e estrelas Batizada, em meu nome de gozão É de nascimento É de nascimento É de nascimento Vem cantar, mas o meu peito é seu Em magia, meu amor É o feniciano É o senhor do milho Boa sorte, boa sorte Sim Sim Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Criola 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 Toca o tambor E a Coria girou